E é ao vivo, né? Ah, você fez lipo, como que tá? Ah, tá ótimo. Hoje, né, que tô com dorzinha um pouquinho, sabe? É que incomoda. Eu imagino, amiga. Um pouco. E você vai passar mais umas horinhas no avião, não vai? Vou, amanhã. E você tá de boa com isso, amiga? Tô super. Não, eu tô muito bem. A minha recuperação foi muito fora do normal. Os médicos, as enfermeiras ficaram muito em choque, que eu recuperei muito rápido. Então, tipo, no segundo dia eu levantava, tomava banho sozinho, sentava, fazia tudo. E as pessoas ficam bem debilitadas, né? Dependendo de cada corpo. E o meu reagiu muito bem. Tanto é que a minha cicatrização... Gente, em um dia eu tava completamente cicatrizado. E o povo assim, nossa, que bom. E, nossa, foi uma cirurgia bem agressiva. A cirurgia é um pouco mais agressiva, sim. Só que a minha recuperação foi muito de boa. O problema meu foi o psicológico, que ficou muito afetado. Ah, sério? Abalado demais, assim. O que que deu? Eu não choro, a gente também tava brigado. Ah, foi nessa fase? Foi nessa fase. Então vocês voltaram agora. Tem 10 dias. Depois que ele... É, temos 10 dias. Então, tá naquela fase de poder brigar indo e tal. Não tô. Não jogaram a cara, né? É bizarinho em ovos. É, bizarinho em ovos. Não, mas calma aí, gente. Fala, estão 23 mil pessoas pra bater 150. Vamos esperar um pouco pra falar sobre a briga. Vai, gente. Manda pra tudo. Vai, vai, vai. Aí foi isso. Eu tava... Ah, meu psicológico. Gente, não doeu ali, no geral, assim, não doeu. Foi bem tranquilo. Mas o meu psicológico abalou muito. Eu não sou uma pessoa de chorar. Eu não sou muito emotivo. E eu chorava todos os dias. Nossa, gente, eu chorei muito. E qualquer pessoa que falava comigo, eu chorava. O João falava, amor. Eu falava, para de falar assim. Fiquei muito sensível. Muito sensível. Eu lembro que você postou que você ia ficar off um pouco. Foi. Nossa, gente, eu tava péssimo. Então, o meu psicológico atrapalhou toda a minha recuperação pra ser uma cirurgia tranquila, sabe? Mas acho que também faz parte, né, amiga? Eu vivia dopado também de remédio. Quando volta da anestesia também, fiquei meio usual. O efeito colateral. Então, foi bem complicado nessa parte. E de dor, de 0 a 10, 5, assim, sabe? Teve dia que doeu 9, mas eu tomei o remédio e passava, sabe? Então, era bem tranquilo. E agora você tá com o B.O. alguma coisa nas costas, né? Tô, sabia. Então, é porque quando você faz lipo, você usa dreno. É pra drenar o... Sim. Drena. E, geralmente, as pessoas ficam de 7 a 12 dias com dreno. Eu fiquei 4, porque o meu dreno entupiu dentro de mim. Que é um cano que fica dentro de você, né? E o meu dreno... Abafa, é em cima do cóccix. É bem do cóccix. E entupiu dentro de mim. Então, eu não tava drenando. Aí, eles tiveram que tirar. E quando eu tiro o dreno, fica o buraquinho aberto. Então, a tendência é sair, né? Que vazasse o líquido. Só que como a recuperação foi rápido, o líquido... O buraquinho fechou. Olha... Aí... O que que acontece quando o buraquinho fecha? Tem que fazer punção. Enfia a agulha e puxa com seringa, sabe? E o que que sai nesse dreno? O líquido. Sangue? É tipo... É um líquido meio roxo. Meio... Tipo, vai mudando. Bom, se eu desmaiar aqui, tá tranquilo pra vocês? Não, tá tranquilão. Tá tranquilão. Não, vamos mudar de ação. Só de imaginar, realmente. Você ainda tá com isso? Você ainda tem que fazer a punção? Não, não. Então, aí tirou o dreno. E a punção, você vai diminuindo, né? Porque... Toma aqui, a minha. Tá fazendo não mesmo? Tem alguém abandatado aqui, por favor. Não, fala mais de sangue não, juro. Aí a punção é a tendência aí diminuindo o líquido conforme os dias passam. Como tava muito recente na minha cirurgia, é óbvio que ia ter líquido. Então, tinha que ficar fazendo sempre. Então, de 70 ml, eu fui abaixando pra 50, 40, até zerar. E chegou semana passada, eu tava com 2 ml só. Então, tava muito pouco. Aí o que que tem que fazer? Pressionar com a cinta, que aperta muito. Então, eu tô... Você tá com ela. Nem respirando. Tô com a cinta, placa. Aí, beleza. Semana passada, os dois virou 10. Aí voltou o líquido, porque eu não apertei direito. Aí, tive que fazer punção de novo e zerou. Aí agora eu tô com a placa, a cinta e uma toalha gigante nas costas. Pra... Gente, eu tô assim, ó. Tô zoado atrás. Pra ficar bem comprimido, sabe? Então, é horrível pra dormir. Mas tu vai viajar assim, Amin? Amanhã. Amanhã foi. Você vai pra onde mesmo? Vê o show da Beyoncé. Ah, é verdade. Tô ansioso? Tô muito. Você vai também, Bru? Ou não? Ou deixa pra próxima? Não te chamaram? Não, ela nem gosta muito, né? Eu adoro a Beyoncé, mas não ia... Vou pagar pra cima. É? Deixa eu vir pra cá. Quando ela vir pra cá, a gente vai. Ou não te chamaram? Não, mas é bem tranquilo. Não me chamaram também, porque foi bem na época que a gente tava brigando. Ah, é? A gente me chamou. Talvez eu teria ido. Mas tá bom. Aí a gente vai. Mas é isso. E pode viajar de boa? Pode, é vida normal. Só vai você e o João? E o Rafa e o Luca, que são os nossos amigos. Eles vão também. A gente convenceu eles aí também. Porque... Ai, acho que vai ser muito legal. Mas pode viajar, é vida normal. Gente, a partir do sétimo dia, você vai vendo a vida nascer de novo, sabe? Então a recuperação vai ficando melhor a cada dia. E eu só tô meio zoado por causa do líquido. Mas como não tem mais, e tá muito pressionado, não tem mesmo. Então... Entendi. Aí eu vou, bem linda. Faz seguro de vida, hein? Ih, tem que fazer, né? Vai fazer. E vai amanhã já. Eu vou amanhã. Mas dá tempo. Será que dá? Uma hora antes. Seguros de vida? É. Não é seguro de viagem? É de seguro de viagem, é. Seguros de vida. Ah, seguro de viagem. Ah, a gente faz pelo aplicativo. Eu falei errada. Seguros de vida, falei, gente. Tá, eu vou morrer na vida. Mas também faz seguro de vida.